Baile de comunidade é o baile do brota-brota Baile de comunidade é o baile do brota-brota Brota, brota, pra levar na xota 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 Baile de comunidade é o baile do brota-brota Baile de comunidade é o baile do brota-brota Aqui no baile de favela é o baile do Brota Brota Aqui no baile de favela é o baile do Brota Brota